A Cão Viver é uma organização não governamental de contagem que tem a missão de retirar os cães e gatos que vivem nas ruas para dar carinho, bons tratos e conseguir que esses animais sejam adotados. Há nove anos atrás, era um portão velho, enferrujado e começou com muita dificuldade, muito trabalho nosso e as pessoas começaram a chegar, tanto para trazer animais e para ajudar mesmo. Nesses nove anos de Cão Viver, já passaram uns 4 mil cães por aqui. Foram recuperados, esterilizados e adotados. Cachorros filhotes, peludos, de várias raças e tamanhos. Na Cão Viver tem cachorro e gato para todos os gostos. Eles chegam, recebem a primeira consulta com a nossa veterinária. Eles são vacinados, vermifugados e recuperados. E quando eles estão bem, eles vão ser castrados. Aí eles estão prontinhos para serem adotados. O critério fundamental para adotar um animal na ONG é amar os bichos de estimação. A gente quer que eles tenham um lar. O pai, a mãe, o jardim, quintal, criança. É isso que a gente quer para eles. A Cão Viver não conta com o apoio do governo e recebe ajuda por meio de doações e trabalho voluntário. Eu gostaria de fazer um apelo para quem ainda não tem um cãozinho em casa, não sabe o que é ter um animal de estimação em casa, para vir nos visitar, conhecer os nossos cães, que tem cães de vários tipos, super dóceis. Tente olhar com outros olhos dos animais que a gente pega na rua, porque eles são animais também que vão sair daqui saudáveis, igual os animais que vocês comprariam. E eles são animais lindos. Eles agradecem muito quando são adotados. Eles agradecem, assim, eu tenho um animal adotado da ONG, então eu sei como é que é isso. Eles são animais super gratos, companheiros. Então vale a pena adotar. Todo mundo que adota fica muito feliz, não se arrepende. A pessoa que esteja querendo adotar um cão ou um gatinho, esteja à vontade, venham aqui. As portas estão sempre abertas. Quem tem um animal, cuide dele até o final da vida, porque eles precisam de nós. A pessoa que esteja querendo adotar um cão ou 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 um cão